Cara, eu tô perto de Golenbrot, Tarnow, Tarnow lá é a chaminé que mostrou ali, ó. Eu não vou nem ficar boiando muito não, que... Vai chover. Mas a minha intenção é ter essa parte aqui, ó. Eu só... Eu tinha olhado, tá? Eu peguei... Minha mochila e tropei ela. A cogumela estraga, a do passo do player tem hora. Caraca, velho. A nuvem parece que tipo o início de um tornado, sei lá, velho. Eu tô com um pouquinho de loot, tá? Quatro explosivos e quatro controles. Porque essa casa, eu sei que ela é pequena, tem três partes. A porta, né? Tem a parte ali da lareira e tem a parte do quarto. Então, pode ser que tenha muito portão, porque é servidor mod, né? Como vocês tavam vendo a minha roupa aqui, ó. E a minha arma é mod. Tá, então... Vamos tomar isso aqui, velho. E comer. É, tem um lago aqui que eu sei, tá pra gente pescar. Se tiver aí, tem aí, a gente pesca. Mas provavelmente vai ter comida, então, né? Essa latinha aqui é carne de porco, eu acho. Tem duas. Muita de gato. Ih, rapaz. Vou tomar os refri, que aí já abre um espacinho, ó. Eu trouxe mais comida, mas eu vim comendo no caminho. Ou seja, é lá de... Lá de Nath, por pra vir pra cá. Por isso que eu vim por trás. Passei por Tarnow. Lemborque. Eu fiz um caminho... Longo, pra cacete. Mas... Tranquilo, né? É mais tranquilo. Na minha opinião, né? Tipo, eu sempre passo ali e nunca tive problema, não, tá? Vamos comer. Eu queria aproveitar e pedir o seu like, tá? Quem puta é hype outfit, também. Se eu acho que tem demais o canal a crescer, tá? Tamo... Quase chegando a 10 mil inscritos, tá? Então, somente a acreditação a cada um que deixa o like aí, que se inscreve, né? Que isso me incentiva muito. Essa mira é a... Specter. Specter mod. Ela tá bem fechadinha, olha só. Olha rapidinho. Aqui é... Subindo... Aquela ruinha que vem de Brenna, se eu não me engano. Ah, portão. Portão aqui, ó. Tá tipo oco por fora, mas eu não vou estourar, não, tá? Eu vou utilizar essa faquinha de pedra. Ah, vou pegar tuas cascas. Lenha, acho que pode ser com lenha, né? Mas só se esse vai cortar lenha. Acho que só uma foqueira já tá pra mim subir aqui, sem mochila. Mas como a gente vai quebrar com o machado, a gente fica safe. Ahn... Pode ser nessa árvore aqui, ó. Ahn... Posso deixar minha faca? Não. Melhor não... Melhor não... Não brincar, né? Não. Cara, o que eu não gosto muito de ser um PP é isso, velho. Será? Acho que do lado aqui tá mais baixo do que ali, né? Um arame. Deixa eu tropar no chão pra eu ver. Ahn... É... Atrás é maior... É... Menor. Cara, porque que eu não tô conseguindo, tipo, fazer esse kart em que eu fazia? Será que tem que ser com o gravito? Pô, aí é muita sacanagem. Pode ser. É... Deixa eu feedback também sobre o microfone que tava bem ruinzinho esses últimos dias. É... É... Se tá chiando, se o áudio tá bom, tipo... Tudo isso me ajuda, tá? A tá melhorando. Tem hora que, tipo... Eu tô editando, eu fico voado, não presto muita atenção... Acaba passando outro chiado. É... Como eu já expliquei algumas vezes... É... O programa que eu uso é pago, né? Então... Essas coisas de tirar a supressor de ruído e tal... É... É complicado, né? Muito. Não precisa ser tão alto, não. Ah, fala sério, velho. Vou ter que fazer outra. Eu nem tô tão pesado assim, velho. É... Outra escada. Pega mais uma casca. Eu tô boiando aqui? Tô boiando, mas eu não fiz barulho então. Pro cara ficar, o cara tem que ser dono. Ao menos eu penso assim, né? Tava testando esse servidor. Aí eu achei umas pra 60 horas, velho. Falei... Ah, vou... Fazer um raid lá. Vou tomar a mão. Facente. Ahn... Vou deixar ela no chão. Mas eu tô quase trocando essa aqui de baixo, velho. Tá, deixa eu carregar esse stamina. O plate eu volto e pego. Cara, eu achei... Olha essa roupinha. Eu achei uma roupinha mais clara. Só que eu não quis pegar ela não, velho. Agora é tomar cuidado, né? Pra ficar certo. Não tem trap. Eu vou abrir por aqui, ó. Não tem trap, GG. É, eu também tô com o canal secundário, tá? Quem puder se inscrever lá... Eu vou agradecer muito, tá? Tamo quase com 500 inscritos lá. Infelizmente eu não solto vídeo lá todo dia, porque... É complicado manter todo esse canal, tá? Mas sempre que tá, eu tô lá... Vou botar a inscrição embaixo pra meter um pouco em cima. Sempre que tá, eu solto um vídeo ou outro lá. Cara... Eu vou deixar aqui, mas provavelmente se a gente estourar ali vai... Vai tá ruim. Mas como a gente tem a opção... Minha mochila foi... Por aqui, não foi? O que que eu deixei fora? Uma casca e um machado. Machado... Se a gente precisar... A gente pega, né? Não tinha... Não tinha... Não tinha... É... Só tem aqui... Será que vai estar tudo? Tem um portão lá atrás, ó. Ah lá, vocês viram? Ó, tá vendo? Esse aqui é um portão ou é a porta? Pera, agora... Eu buguei, velho. Parece ser um portão, mas também parece ser a porta. Pô, o seu controle ruim primeiro. Acho... Tipo, não chove, tá ligado? Não chove. Só fica assim o tempo no plato e assim. Tem uns... Cinco minutinhos que tá assim. Tipo, que era não chove, não chove. Vou tacar fora. Não vou pegar isso pra tirar bateria, velho. Infelizmente, vocês me desculpam aí. Caraca, não, não, não quebrou, velho. Uh, boa. Tá. Eu tenho que trazer landmine, velho. Porque aí eu posso colocar na porta e ficar um pouquinho mais tranquilo. Era a porta lá. Imagina aí. Cara... A bala nem tava ruim, velho. Tomar cuidado. A bala nem tava ruim, velho. Eu trouxe três pentes. Será que é uma boa ficar aqui? Vou carregar aqui os pentes. Enquanto eu terminar de carregar... Vamos terminar de quebrar ali, que quanto mais rápido a gente entrar, melhor. Trouxe mais pala time 4. Fla uma bola, uma máica ferringe. Ah, quê? Tira aqui a trava, que novo. Cara, eu tava carregando Deixa eu mostrar aqui Eu tenho um time pra me carregar Aí eu olhei Cadê o maldito plate, velho? Imagina Meu Deus, velho Deixa eu terminar de carregar Tem uns pentes diferentes no servidor Tipo, mais variedade de pentes, de arma Esse cara, a gente tem que montar peça por peça Ela se spawna tudo sem peça, velho Não é arma apelona, é arma vanila Tipo, isso aqui é uma M16 Saca? Não é uma M16 comum Ela não tem... Como é que fala? Automático É só rajada Isso que eu achei da hora, saca? Aqui eu acho que não vai tomar dano que tá na parede, velho Tem servidor que eles proíbe Tipo, você bugar o portão Mas tem servidor que eles deixam Esse aqui, como é gringo Provavelmente não tem muita regra não, tá? Eu tenho uma olhadinha a páscoa lá nas regra Falei, ah Se falar que eu raiutei por fogueira Tipo, ir tomar banho é sacanagem, velho Não sei nem negociar não Ah, e aqui abre, ó Uh, aqui também Codiloc caiu Espera mais Nossa, tem caixa, meu Deus Sem mira Arruma a arma Até que não tem muito portão, não Tinha o que? Um, dois, três, né? Quatro com esse lugar Só que a gente pulou um, então a gente não... Não usamos um, não Aqui é o... Aqui é o limite, né? Força, os três pentes Aí eu carrego, ó Vai lá no spam Travou Cara, eu achei esse sistema assim, de peça assim, ó Muito parecido com o Tarkov, ó A arma lá, eles spawnam assim, ó Peladinha ou danificada Aí você tem que montar ela Eu achei toda hora, tá? Falta lanterna, falta supressor Uh, ou p-boit Sei lá como é que chama Cara, se eu segurar o dedo E saber manusear A M16, ela virou uma M4 E o punk, ela não sobe tanto que nem a M4 Eu tenho palo danificado, ó Pode ser por isso que a minha arma Eu não travo aquela hora, na primeira vez Vou carregar É, torcer pra não locar ninguém, velho Torcer Até mesmo porque eu não tinha pala na arma Já vamos consertar ela Aqui essa arma morte, ela se demora pra Tanificar, mas quando tanifica também Rapidinho ela... Ela fica travando Nice Na hora de ir embora eu taco o P.O.X Se não, eu corto pra outro raid Eu ia atacar, velho Só que eu olhei assim É, não vi, tipo, movimentação dentro da base Não vi movimentação fora Agora, tipo, pra sair Eu vou ter que sair rápido, velho E a estamina aqui é a estamina vanila, tá? Ela não é a estamina mod, não O que eu curto, porque tem uma dificuldade a mais Eu acho bem da hora essa dificuldade de você poder Escolher o item certo, né? Pra levar Ah, uma coisa também que eu curti Que é essa roupinha, ó 35 slots a jaquita, né? Tipo A vanila Acho que é 30 agora, né? A jaquita maior que tem no vanila Dá pra me acompanhar as balas ali na parra de atalho Então tá tranquilo Atirando assim, eu tenho a esperança que a bala tá aqui Vai uma outra lá no outro portão Cara, essa estrutura tá tomando muito Muito dano Mas ela não tomou dano de explosão, não, tá? Só a primeira parte Vou carregar Quando eu terminar de carregar Eu volto Mas eu vou continuar cravando Porque senão, né? É... É... Tipo, só pra me lembrar Cortar, né? Pra não ficar muito chato essas partes Terminando aqui já Cara, tem dois portão Praticamente, né? Um e meio Vão... Vão põe um e meio E eu não tenho muita bala mais, tá? Eu não tenho muita bala mais, ó Ah não, tem sim Tem sim 40... 81, ó Tirando os pentes, né? Mas, tipo Eu tenho Eu tenho Crenata, velho Mas Eu tenho medo De estourar ali Tipo Arrinar o loot do cara E eu tomar ban Mano, se você está vendo isso Caiu atrás Mas... Cara, por quê? Obrigado Tuas balas, comida Arme pente verde Vai que o cara loco e pensa que eu sou amigo Opa, kit Isso aqui é bom Posso tacar uma chate em fora, né? Já está praticamente dentro da base Uuuu Opa Ah Fala pra... Uh, bala Fala pra mim que tem bala Pra ela Fala pra mim, jogo Que tem bala pra ela Opa Eu tô de place Então Fala de moça Não Não me agitaria, não Tá, tem asval Tem asval Vamos poupar Olha lá Cara, o parolinho dela é tão bom, né? Velho Com supressor Eu jurava que eu tinha colocado Na... Nossa, meu Deus A arma tá... Comificada Eu não reparei Não Eu acho que o problema É só suau, velho Deixei ela no cantinho Que aí eu lembro de pegar ela Munição ruim Placer Eu não vou atirar de place, não Que place O alcance dela é maior, né? Tipo, o tiro faz muito mais alto Do que o normal Eu vou carregar meus pentes De novo Pra variar Bom que aqui a gente tá safe Se o cara protar a cara ali Ele morre E a gente também ouve Ele aproximando e tal Eu espero, né? Se ele tá o sapato Ele lascou Pra quem não sabe Quando você tira o sapato Ou faz o sapato de reg Você fica Mais silencioso Aí, tipo Você pode encostar na casa Que não faz barulho Tipo isso, sabe? Eu acho que minha espada Não vai dar pra raitar ali, velho Eu não vou estourar com o granato não, tá? Já vou poupar a loot Acabou, cara Que olha o tanto de granata Que eu trouxe Eu não vou utilizar Dois explosivos também Caraca, velho Tipo Eu trouxe bala E isso ajudou muito o raid Então, as caixinhas É um parril E não tem ninguém Arma travou Já vou consertar ela Eu gosto de sair ali Pra mim Pra mim Não tomar bala Se locar alguém É bom Tipo Eu Trazer M79 Tipo Tacar do lado Pra participar Pra ficar Tipo No cover Sei lá É K2T que eu tenho Mas ia me espotar também Então Sei lá E eu não ia ter POAX também Pra tacar tudo É pra não tacar na hora de sair Se pá Mas sei lá Impreensão minha Ótimo Ficou Ficou Muito Agora tá Tadde Carrega Opa Eu achei que era um parril Não é um parril Não Meu parceiro Tá Como é que eu vou olhar Assim Uh Prego Sem ficar exposto Ó Tem uma latinha aqui Ainda Tá mais azar Ó Isso aqui Eu posso comer Ficar assim Que assim Eu tenho uma vista Melhor Se alguém locar Eu posso Parar aqui Puxar arma E matar Tem que tá matando É real Porque na hora Tipo Seu personagem Aparece Antes de você Ter o controle Tipo Do personagem Saca Comer mais Essa latinha Que já abre Mais espaço Também Eu já fico Quase Cheio Será que é Que eu De lock me tudo Deve ser Né É Estômaco Cheio Cara Eu vou tacar Essa aqui fora Velho Plant mine Claymore Velho Levo Claymore Ou não É Claymore Claymore Deixa eu falar Plant mine Vou deixar aqui Mas correndo risco Velho O Opa 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 Meu Deus Que a casinha Top Velho Lembra muito Do Tarkov Lembra muito Do Tarkov Eu vou levar De grátis Tem dia Nossa De 40 Velho 45 Uh 545 Também Tchau 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 Sai Levar Levar Óculos Reserva Night Vision Vamos levar Bateria Leopold Cara Vou deixar Claymore Aí Velho Essas caixas Aqui Tá Como Fih Mozinha Eu não tinha visto Essa mozinha Não Caraca Borracha Abre Tchau Cara Vou pegar mais um Paint De M4 Velho Repara Que só Esse Paint Aqui é muito Ruim Velho Muito Ruim M16 Aí É um Paint Cheio E preto Também Vou usar Esse aqui Que tá Tonificado Agora Se não Vira A cabeça Totalmente Tá Só Vira Um Pouquinho Ó Isso É ruim Tá Ótimo Cadê Minha Arma Aqui Opa 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 Pera Lá Caraca Que susto Fala Fala pra mim Que isso aqui Tá Tá Com Dois Explosivo Nossa Senhora Papai Rapaz Tchau Pra isso Esse Paint Aqui Eu vou tirar A bala Que Eu não tenho Muita bala Então Prefiro correr O risco Aqui tirando Né Do que Ficar assim Cara Vou trobar Esse aqui Aqui Cabe Um Né Nossa Senhora Três Seis Nove Doze Quinze Granada Dezenove Vinte e Um Meu Deus Cara Ah Velho Fala pra mim Que tem Mochila Ó M79 Kit Comida Caraca Velho Eu tô Passando Rápido Cês Vai Olhando Por Gentileza Eu vou Levar Mais Um Paint Ó Tem Mochilinha Velho Que Que Cês Ache Eu deixo A Cacete Quatro Ou Eu levo Ela Eu pego A mochilinha Que Vai Tá Pra Me Levar Trena Mão Velho Ó Tem Outra Mochilinha Aqui Ou É A Mesma É A Mesma Mesma Cara Que Que Se Soare Na Minha Situação Moçado Eu vou Levar O Paint Pente Desculpa Mas Pô Paint Da Horinha Desse Kif Stull Grip Esse Aqui Que Ocupa Bem Pouco Espaço E A Bateria Só Que Eu Sei Que Aqui Vai Tem Mais Ah Não Tem Lanterna Então Só Isso Mesmo Minha Miro Também Não Usa Tá Cadê Aquela Mochilinha Velha Kit Cheio Vamos Trocar Pelo Nosso Se Sobrar Espaço Eu Pego Esse Outro Kit Cara Se Eu Tomar Um Tiro Velho Eu Acho Que Eu Vou Explodir Tá Ah Falta Pouco Velho Eu Não Vou Raidar Agora Eu Não Vou Raidar Agora Então Vou Escondir Meu Lute Então Posso Estar Cacando Fora Ainda Assim Velho Sacanagem Eu Já Tenho Tipo Preco Já Tenho Essas Coisas Tá Gente Eu Só Pego Pra Me Te Ver Mais Um Poco Pra Ter Mais Um Poco Deixa eu Tirar Essas Palinhas Eu Sei Que Eu Tô Demorando Tá Eu Sei Que Eu Tô Demorando Mas Eu Não Tô Faz Mais Barulho Então Os Caras Teoricamente Deve Estar Fora Camperando Eu Vou Descer Pela Esquerda Se eu Não Me Engano É O Lago Tem Mais Munição Não Né Deve Ter Bala Mas Eu Não Vou Tirar Não Cara Chica Chica Aqui Tem Mochilona Eu Não Reparei Não E Aqui As Qual Cancelado É Epinefrina Logicamente Já Teixei Alguma coisa Aqui Fora Não Né O Plate Eu Peguei Peguei Assim Se Saiu Com Essa Mochila Aqui Meu Parceiro Esquece Olha Pra Atrás Esquece Você Não Vê Nada Tu É Torcer Pra Não Tomar Tiro É Torcer Funciona Não Nem Sempre Tem Hora Que Você Sai E Toma Bala Não Sabe Nem De Onde Não Lucrei Será Que Tem Munição Enterrada Eu Não Vi Munição Ou Será Que Eles Não Tem Munição Eu Vou Guardar Esse Loot E Vou Voltar Cá Velho Eu Não Posso Nem Té De Ante Tô Tendo Calma Calma Vamos Ver Aqui Na Frente Brenna Cipá Eu Sei Que Entre Colimprod Tem Brenna E Tarno Na Outra Ponta Acho Que Tarnou Né Cara Foi Por Cima Tá Vocês Me Desculpa Mas Vou Pegar Aqui Por Cima Cheio De Mais Vai Tô Bom Olha O Lucro Velho Lucro Demais Top Top Pizinho Ah Esse Ele é Filho De Madeira Então Acho Que É Brina Pra Lá Pode Se Tarnou Também Velho Calpão É O Calpão É Pro Lado De Tarnou Velho Mas Tem Problema Não Vambora Xixi Tarnou